Vem meu amorzinho Festival em Quaraci Nesse domingo festival em Quaraci Nesse domingo festival em Quaraci Em Quaraci Em Quaraci Em Quaraci Em Quaraci Vem meu amorzinho eu te levarei Nesse domingo festival em Quaraci Ai vem meu amorzinho eu te levarei Nesse domingo festival em Quaraci 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 Em Quaraci Nesse domingo festival em Quaraci Em Quaraci Em Quaraci Em Quaraci Em Quaraci DJ DJ não toca esta música me lembra o meu amor É que ela foi É que ela foi não sei onde e até hoje não voltou Agora a tua falta machuca o coração Ouvindo essas canções Ouvindo essas canções Fico louco de paixão Maltrata Maltrata DJ Machuca DJ Cartiga DJ Cartiga DJ Cartiga DJ Maltrata DJ Machuca DJ Machuca DJ Machuca DJ Cartiga DJ Machuca DJ Machuca DJ Machuca DJ Maltrata DJ Machuca DJ Machuca DJ Maltrata DJ Machuca DJ Cartiga DJ Maltrata DJ Machuca DJ Machuca DJ Maltrata DJ, machuca DJ Ei, 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 amor Você passou sem querer No meu videotape de amor Ei, 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 amor Você passou sem querer No meu videotape de amor Agora que eu estou apaixonado Vivo à procura de você Se eu nunca, nunca te encontrar De tristeza sei que vou chorar Mas cadê você? Você passou Cadê você? Você passou Anúncio no jornal, vou fazer Ao vivo, meu amor Quero te ver Mas se eu nunca te encontrar Só tenho vídeo pra me consolar Mas cadê você? Você passou Cadê você? Anúncio no jornal, vou fazer Ao vivo, meu amor Quero te ver Mas se eu nunca te encontrar Só tenho vídeo pra me consolar Mas cadê você? Você passou Cadê você? Você passou Cadê você? Você passou Cadê você? Você passou Se você quer carinhos Dole Dole Se você quer carinhos Dole Dole Mas nunca faça me sofrer Porque sou louco por você Pois eu já tive um coração Que só lhe fez desilusão Foi embora Dole Dole Se você quer carinhos Dole Dole Mas nunca faça me sofrer Porque sou louco por você Mas nunca faça me sofrer Porque sou louco por você Dole 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 Se você quer carinhos Dole 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 Por causa dela eu bebo, me chamam de papudim Por causa dela eu faço, eu me emborracho pra ganhar beijinhos Por causa dela eu bebo, me chamam de papudim Por causa dela eu faço, eu me emborracho pra ganhar beijinhos Conheci ela num baile, me dei meus carinhos, me entreguei todinho Nosso amor é tão lindo, vivemos felizes como passarinhos Se alguém mexe com ela, eu viro uma fera e parto pra briga Se leva um monte de soco, meu Deus eu sou louco por essa gatinha E quando chega a noitinha, eu todo quebrado, ela me dá carinhos E a dor que eu estou sentindo, com suas carícias, passa rapidinho Por causa dela eu bebo, me chamam de papudim Por causa dela eu faço, eu me emborracho pra ganhar beijinhos Por causa dela eu bebo, me chamam de papudim Por causa dela eu faço, eu me emborracho pra ganhar beijinhos Conheci ela num baile, me dei meus carinhos, me entreguei todinho Nosso amor é tão lindo, vivemos felizes como passarinhos Se alguém mexe com ela, eu viro uma fera e parto pra briga Se leva um monte de soco, meu Deus eu sou louco por essa gatinha E quando chega a noitinha, eu todo quebrado, ela me dá carinhos E a dor que eu estou sentindo, com suas carícias, passa rapidinho E a dor que eu estou sentindo, com suas carícias, passa rapidinho E a dor que eu estou sentindo, com suas carícias, passa rapidinho E a dor que eu estou sentindo, com suas carícias, passa rapidinho E a dor que eu estou sentindo, com suas carícias, passa rapidinho E logo que você partiu, eu fiquei triste E é por isso que eu escrevo pra você Eu só quero que você responda logo Alguns trechos desta carta, meu amor Eu só quero que você, não tenha outro Você sabe que eu sou louco por você Botar um outro em meu lugar, não cabe não E a dor que eu estou sentindo, com suas carícias, passa rapidinho Eu só quero que você, não tenha outro Ocupando meu lugar, no seu coração Você sabe que eu sou louco por você Botar um outro em meu lugar, não cabe não Querida Querida Alô, bigode Alô, bigode Desce uma branquinha aí E 18 do S&P Eu tô satozinho hoje, meu irmão E eu não sou caranguinho Já não aguento mais Já não aguento mais, esta onda de bebê Todo mundo se metendo Todo mundo se metendo na cachaça pra valer O amigo casou cedo, mas tá se divorciando Tá entrando no outro time, mais papudo pra você Os lugares que passam tem papudo Aonde eu vou tem papudo Se ela na praça tem papudo Até eu tô querendo me chegar Até eu tô querendo me chegar Os lugares que passam tem papudo A garrafa tem pescoço Cuidado moço A garrafa tem pescoço Cuidado moço A garrafa tem pescoço Bem cedinho lá na feira Tem papudo pra valer No começo do bigode Tá louquinho pra beber É seu primeiro café Cafézinho da manhã Não se importa com os outros Tá na dele o que é que há Mas se alguém me perturbar Manda logo se catar Os lugares que passam tem papudo Aonde eu vou tem papudo Se ela na praça tem papudo Até eu tô querendo me chegar Os lugares que passam tem papudo Aonde eu vou tem papudo Se ela na praça tem papudo Até eu tô querendo me chegar Até eu tô querendo me chegar Aí o bigode Desce logo uma branca Que é que eu tô com toda cor É, que eu sei que é Escutarás esse samba Que eu fiz só pra nós Os lugares que passam tem papudo Aonde eu vou tem papudo Se ela na praça tem papudo Até eu tô querendo me chegar Os lugares que passam tem papudo Aonde eu vou tem papudo Se ela na praça tem papudo Até eu tô querendo me chegar Os lugares que passam tem papudo Aonde eu vou tem papudo Se ela na praça tem papudo Até eu tô querendo me chegar Se eu tô querendo me chegar Se eu tô querendo me chegar Se eu tô com toda cor Mas confesso Não achei uma saída O meu mundo não tem graça Sem você Meu bem Vem correndo Vem correndo Dá sentido A minha vida Volta Vem ver que sou todinho teu Minha boca Minha boca está te esperando Louquinha por um beijo teu Volta Me tira Me tira Me tira desta solidão Vem ver como estou apaixonado Só você é dona do meu coração Só você é dona do meu coração Só você é dona do meu coração Mas confesso Mas confesso Não achei uma saída O meu mundo não tem graça Sem você Meu bem Vem correndo Dá sentido A minha vida Volta Vem ver que sou todinho teu Minha boca está te esperando Louquinha por um beijo teu Volta Me tira Me tira desta solidão Vem ver como estou apaixonado Só você é dona do meu coração 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 O quanto mente pra ti Hoje vivo a refletir O quanto te fiz sofrer O quanto eu te fiz chorar Por isso nessa canção Arrependido eu canto assim Fica comigo Fica comigo Meu bem Fica comigo Meu amor Fica comigo Não faz assim Arrependido Eu canto assim Na minha inspiração Na minha inspiração Eu cheguei a conclusão O quanto O quanto O quanto mente pra ti O quanto eu te fiz sofrer O quanto eu te fiz chorar O quanto eu te fiz chorar Por isso nessa canção Arrependido eu canto assim Fica comigo Meu bem Fica comigo Meu amor Fica comigo, não faz assim Arrependido, eu canto assim Fica comigo, meu bem Fica comigo, meu amor Fica comigo, não faz assim Arrependido, eu canto assim Fica comigo, meu bem Fica comigo, meu amor Fica comigo, não faz assim Arrependido, eu canto assim Fica comigo, meu bem Fica comigo, meu amor Quando estou perto de você Não tenho coragem de dizer Que sou maluco por você Todo meu vício é você Mas esta minha timidez Não me declaro a você Mais um dia, perco a cabeça E encho a cara de mer Pra lhe provar o que eu quiser Pedaço lindo de mulher Minha flor, minha amada Sonho lindo, minha estrada Minha flor, minha amada Sonho lindo, minha estrada Quando estou perto de você Não tenho coragem de dizer Que sou maluco por você Que sou maluco por você Todo meu vício é você Mas esta minha timidez Não me declaro a você Mais um dia, perco a cabeça E encho a cara de mer Minha flor, minha flor, minha amada Sonho lindo, minha estrada Minha flor, minha amada Sonho lindo, minha estrada Minha flor, minha flor, minha flor Sonho lindo, minha estrada Minha flor, minha amada Sonho lindo, minha estrada